O grupo de voluntários da Corrente do Bem em Monte Carmelo realiza um nobre trabalho junto a pacientes em luta contra o câncer e para se manter o grupo realiza diversas atividades. Toda semana um grupo de voluntários reúne-se para doar um pouquinho de seu tempo às obras da instituição. Aqui, por exemplo, as voluntárias fazem artesanato para venderem uma feira organizada pelo grupo. Esse trabalho é vendido em duas feiras, uma para o Dia das Mães, que é agora em maio, e a outra programada para o Natal. Nós montamos, levamos nossos trabalhos manuais e também doações, trabalhos, tem muitos trabalhos manuais também que as pessoas doam. Então, a gente vende para engariar o fundo, para tratar dos nossos doentes, das pessoas que estão com câncer. Além de a gente estar sempre inovando, quem gosta de trabalhos manuais, está sempre fazendo uma coisa nova, diferente. E o grupo é muito homogêneo. Pessoalmente, interiormente, todas nós sentimos muito felizes, gratificante no nosso trabalho, porque são ideias novas, coisas novas, e nós estamos trabalhando por uma causa muito bonita. Além de auxiliar o próximo, as atividades desenvolvidas por esse grupo ajudam também na vida social das participantes. Cada uma faz uma coisa, uma borda, outra tricô, outra crochê, cada uma faz um serviço diferente. E a gente vai juntando. Então, vocês veem em cima da mesa aí o resultado do nosso trabalho. E além disso, prozinha, com a prozinha animada, e o trabalho e o serviço rendendo, a gente está fazendo alguma coisa em benefício das pessoas com problema de câncer, né? Ainda tem um cafezinho na cozinha, às quatro horas, que a turma, cada uma traz um pão de queijo, um bolo, uma coisinha, e a gente ainda vai para o cafezinho também. Muito bom esse relacionamento nosso, muito produtivo. Além da feirinha de artesanato, o grupo mantém na sede um bazar para angariar recursos financeiros para a compra de donativos para pessoas em tratamento contra o câncer. Eles fazem tratamentos nas cidades foras, e quando chega o Monte Carmelo, nós dá todo o apoio. E esse apoio é muito gratificante, porque nós ajudamos eles com medicamento, com cestas básicas e outras alimentações especiais que cada doente tem a sua receita, que tem que ter uma alimentação especial. Como os componentes dos leites, são diversos tipos de leite que eles usam. Então, tudo isso, gente, é muito gratificante para nós, porque a maior parte a gente tira aqui do bazar. E para que tudo funcione direitinho, é necessária uma boa organização. E essa parte fica por conta do pessoal do escritório, montado na sede da instituição. Para a gente poder organizar a quantidade, de onde veio, quem são nossos colaboradores, o estoque que a gente tem, o que a gente pode fornecer. E também temos o controle de todo o material, de todos os utensílios que a gente possa fornecer como empréstimo, que são as cadeiras de rodas, a cadeira de banho, a muleta, o andador. Então, para isso, nós mantemos um arquivo, para que a gente saiba quem está usando, por quanto tempo que está usando, do que ele precisa, para a gente saber o que vai fornecer. E temos também o arquivo de todos os pacientes assistidos. E todos os tipos de doações são sempre bem-vindas para o grupo. Se alguém quiser doar móveis, eletrodomésticos, roupas, calçados, em bom estado, porque a gente tem que ganhar também em bom estado para poder vender para as pessoas. Então, a gente agradece muito, porque é um meio da gente ajudar as pessoas mais necessitadas. Quero conclamar realmente a população de Monte Carmelo que venha conhecer o nosso bazar aqui na nossa sede, na Rua Espanha 105, aqui no Jardim de Montreal. Poucas pessoas ainda conhecem. Então, que venha conhecer o nosso bazar, venha se tornar um voluntário, nos ajudando, porque é tudo proporcional. Se nós podemos ajudar hoje mais de 100 pacientes com a doença, se tivermos mais voluntários, certamente nós iremos dar mais assistência para o povo de Monte Carmelo. Precisa ter uma ideia, com esses assistidos que nós temos, nos últimos 12 meses, graças às doações recebidas da população em geral, do comércio, das pessoas físicas, da população em geral de Monte Carmelo e até da região, inclusive no ano passado nós recebemos várias doações, doações significativas que foram proporcionadas pelo grupo RIDES, que é um consórcio intermunicipal, as prefeituras da região. Então, através desse consórcio, nos proporcionou doações muito valiosas. Então, para você ter uma ideia, nesses últimos 12 meses, nós despendemos em favor da população acometida com câncer em Monte Carmelo um valor superior a R$ 114.500, isso dá uma média de R$ 9.500 por mês. Então, tudo isso foi possível pelo coração generoso da população de Monte Carmelo. Música Legenda Adriana Zanotto